DJT é da caixa, solta a putaria porra, solta a putaria porra, solta a putaria porra Ae piranha, mais respeito tá, quem tá no toque é o Xavier Mandela Fode na onda, ou na onda, ela fode na onda, ela fode na onda, ela fode na onda, fuga no maconha Ela foge, não foge, não foge, não foge, não foge, não foge na onda fumando maconha Fude, não foge, não foge, não foge, não foge na onda fumando maconha Fude na onda, ela foge na onda fumando maconha DJT é da caixa, solta a putaria, porra, solta a putaria, porra Aê piranha, mais respeito, tá? E quem tá no toque é o Xavier Mandela Só se toma capa na cara, só me olhou por tu capa de gogada Aqui no baile tu se amarra Elas quer colar conosco, sabe que mal Na Tchê, cadê, lé, piru, nos alemão, nós mete, pá Na Tchê, cadê, lé, piru, nos alemão, nós mete, pá Na Tchê, cadê, lé, piru, nos alemão, nós mete, pá Na Tchê, cadê, lé, piru, nos alemão, nós mete, pá Na Tchê, cadê, 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 peru, se alemão, nós mete, pá Fude na onda Ela foge na onda, ela foge na onda, fuma no maconha Ela foge na onda fumando maconha Fude na onda fumando maconha Fude na onda, ela foge na onda fumando maconha